A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minhas amigas que me conhecem daqui Porque aqui no Instagram vocês me conhecem pouco Conhecem o Davi que eu conto Ou o Davi que ouviram falar Geralmente é dessa maneira E eu tava conversando ontem com uma amiga minha Duas amigas na verdade E pra quem não sabe eu sou professor de história Eu fui professor de história Lecionei dois anos Formado, sou formado Lecionei dois anos e depois Eu saí Porque política no interior é um pouco meio que complicado Principalmente quando se trata em contrato Eu acho que quem é de interior aí vai saber Do que eu tô falando E eu tive algumas decepções Politicamente né Na verdade Fiquei muito decepcionada Com muita gente Fiquei triste com muitas pessoas Teve um Eu me decepcionei com uma pessoa Da minha cidade Que eu jamais esperaria que a pessoa Era capaz de fazer tudo o que ela fez E eu acabei perdendo Meu emprego Fui embora pra Maceió Aí ontem Eu tava na convenção Da minha candidata aqui Que eu tô apoiando Pra candidata que eu tô apoiando E eu dei de cara com essa pessoa Que me fez tanto mal Há muito tempo atrás Acho que ela nem lembra Na verdade Eu lembrei Eu lembrei sim Porque ela foi o que fez Todo Buru Sul Pra que eu Não ficasse mais na prefeitura E acabei saindo E a pessoa estava lá É uma pessoa que tá sempre No meio político É uma pessoa que hoje é Tem uma Tem uma Um trabalho político Na cidade Cidade E Eu pensei Cara Obrigada Obrigada por ter feito Tudo aquilo que você fez comigo Às vezes Deus permite que coisas aconteçam Pra que a gente possa crescer futuramente Talvez se eu estivesse Na prefeitura até hoje Lecionando até hoje Eu não teria chegado aqui Eu não teria conhecido vocês Eu não teria voado tão alto Como é que Eu que tinha tanto sonho De viajar Conhecer Outros países Conhecer pessoas maravilhosas Ter sonhos Como é que eu sonhava Em ter carro Ter uma casa Ter coisas boas Na minha vida Ter o meu apartamento Como é que eu sonhava Em ter isso Se eu não saísse daqui Do interior Então Às vezes Você acaba guardando Ódio de pessoas Que quando na verdade Essas pessoas Acho que não foi usada Pelo demônio não Foi usada Pelo próprio Deus Pra que a gente Possa Pra que possa Assim Atrapalhar um pouquinho Pra que a gente Possa acordar E ganhar O que a gente Sempre ganhar Hoje eu sou grato Eu não guardo Mágoas mais Antes eu guardava Mágoas A fulana de tal Fez isso e isso Por mim Não Hoje eu sou muito grato Pelo que a fulana de tal Fez Eu como eleitor Jamais eu votaria Nessa pessoa Não Não votaria Claro que Eu seria Eu estava sendo aqui Falso Se eu viesse dizer Que eu voltaria Mas A mensagem que eu quero Passar pra vocês É essa Às vezes a gente acha Que uma pessoa Vem pra nossa vida Pra atrapalhar Mas não É propósito de Deus A gente não entende Mas na frente A gente consegue entender tudo Hoje eu sou muito grato Eu não tive a oportunidade De abraçar essa pessoa Mas um dia Um dia eu ainda vou ter Nesses dias por aí Quem sabe eu vou abraçá-la E vou dizer obrigado Por ter feito tanto inferno Acabei saindo daqui Morei em Maceió A minha vida Evoluiu Né Esse É o importante De nossa vida É a gente olhar pra trás E não ter mágoas Eu não tenho Eu Se eu for dizer a vocês Que eu tenho mágoas Eu não tenho Eu não tenho De jeito nenhum E Eu sou muito grato a Deus Por tudo isso Tem um ditado Que se diz assim Até um pé na bunda Te faz dar um passo Pra frente Esse pé na bunda Que eu levei Me fez subir Degrais E degrais Eu ainda não cheguei Num topo Onde eu tanto queria Mas me fez subir Cada degrau Acho que hoje Eu sou mais maduro Por tantas coisas Que me aconteceram E você Por que tá reclamando Tanto do pé na bunda Que levou Da apunhalada Nas costas Que levou Eu tenho Eu tenho Obrigado.